Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Eu tenho um problema muito sério, cara. Um dos meus melhores amigos era meu sogro. Você não teve a oportunidade na época de conviver mais comigo quando meu sogro era vivo. O meu sogro e a minha sogra, que é a madrasta Tati, eles eram os nossos companheiros. A vida pública faz você ficar um pouco mais fechado em poucos amigos. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu tenho muitos amigos, mas poucos entram na minha casa. Pouquíssimos. As pessoas que me acompanham na rede social vêem sempre os mesmos rostos. E quando eu ia viajar, pra qualquer lugar, era impossível eu viajar pra um lugar sem levar o meu sogro e a minha sogra. Era impossível. Ah, vamos viajar pra praia? Sogro e sogra. Vamos viajar pra Campos de Jordão? Sogro e sogra. Que são os dois lugares que eu tenho casa. Vamos viajar, por exemplo, pra Orlando? Sogro e sogra. Vamos pra um hotel fazenda levar as crianças? Sogro e sogra. Vamos no restaurante? Sogro e sogra. Ah, não vamos fazer nada? Vamos comer uma pizza aqui em casa? Sogro e sogra. Era final de semana. Tipo assim, era muito difícil. Muito raro eu não estar com o meu sogro e minha sogra. E no ano passado, eu lembro que eu fiz um podcast em novembro. Meu sogro chegou pra mim e falou, pô cara, tô com uma dor de dente que não passa. Uma dor de dente que não passa. E aí, eu falei pra ele, o que você tá tomando? Ah, eu tomo analgésico, tomo antibiótico? Eu falei assim, Maurício, você não pode tomar antibiótico a esmo. Ele tinha um resto de antibiótico em casa que tinha de um outro tratamento, tomou. Eu falei, antibiótico não é assim. Porque o meu sogro chamava Maurício também. Antibiótico não é assim, tomar direito. Aí, eu falei pra Tati, Tati, seu pai tá com dor de dente. Ela falou assim, eu tô sabendo, Renato, e já liguei pros dentistas amigo nosso. E vou pedir pra ele lá. O meu sogro foi no dentista. Falou que tava tomando antibiótico. Tirou, extraiu o dente, o dente extraiu o dente. Bom, em resumo. O meu sogro tinha uma infecção no dente. Essa infecção desceu pra garganta e desceu pro mediastino. Pensa num homem que fazia cardio todo dia. Treinava três vezes por semana. Durante a semana comia super saudável. O cara tinha uma energia igual a minha. Ele tinha 57 anos de idade, super novo, bonitão. Zeradão, não tinha barriga, não tinha nada. Super esportivo. Ia pra praia comigo, dava dez voltas de bicicleta na praia. Ele pegou uma infecção interna no pescoço e no mediastino. Teve que ser internado às pressas. Porque a voz dele já não tava mais saindo. O pescoço dele ficou desse tamanho. Fizeram uma cirurgia, o pescoço dele desse tamanho. Tudo infeccionado. Era assustador, cara. Abriram o pescoço dele. Limparam todo o pescoço dele. Fecharam. Um corte tremendo assim, ó. Gigante aqui, ó. Daqui aqui, ó. Pra limpar tudo. Aí, fruto da cirurgia, ele teve uma trombose na perna e uma tromboembolia pulmonar. Teve que começar a tomar anticoagulante. Ele começou a tomar anticoagulante, só que ele tinha um corte gigante. O que acontecia com o corte? Vazava o corte tudo. Vazava o corte tudo. Tomava o anticoagulante. Porque o anticoagulante, ele é, pra evitar a coagulação sanguínea, ele afina muito o sangue. Afina demais o sangue. Tanto que se você estiver tomando anticoagulante, você não pode fazer um corte. Porque não para de sangrar. Porque você perde a coagulação sanguínea, que é a capacidade de estancar o sangue. Então, não parava de sangrar. Ele perdendo o sangue. Perdendo o sangue. Teve que tomar, fazer tetransfusão. Para de tomar um anticoagulante. Leva pra UTI. Olha as coisas piorando. Aí, a infecção começou a cuidar, melhorar. Só que ele tinha uma trombose na perna, uma tromboembolia pulmonar. Não conseguia tomar anticoagulante, não conseguia fazer isso. O médico especializado na área começou a cuidar dele. Ele teve... Eu tava, cara, eu tava gravando com a Alok, em Porto Alegre. Tava fazendo uma série com a Alok. Um dia na vida de Alok ali, mostrando como é que era a rotina dele. Treinei de madrugada com ele. De madrugada, quando eu cheguei do treino, a Tati virou e falou assim... Meu pai tá muito mal. Cara, eu me arrepiei inteiro. E aí, já não dormi mais. Fiquei acordado. Aí, a Tati, quando foi sete e meia da manhã, cara... Ela me ligou e falou... O hospital mandou ir lá urgente. Ah, velho. Eu não quis falar pra ela. Mas, quando o hospital falou... Vai lá urgente. Eu falei... Eu já sabia o que era. Meu sogro teve duas paradas cardíacas. Não resistiu às paradas cardíacas. Ele morreu no dia 11 de dezembro de 2022. Dia 16 de dezembro era o aniversário dele. Foi o pior natal da nossa vida. Porque o cara que era o meu melhor amigo, meu sogro, ele era o melhor amigo da minha esposa. Minha esposa, quando queria desabafar, desabafava com ele. Quando ele queria conversar com ele. Porque eles eram muito parecidos de personalidade, sabe? Então, um entendia o outro, sabe? Aquela coisa de pai e filha. A Tati superprotetora com ele. Sabe aquela inversão que dá? Meio que o pai vira meio filho. Então, ela era superprotetora dele. E aí, dia 11 de dezembro, meu sogro faleceu. Dia 16 de dezembro era o aniversário dele. Certo? Um ano depois, no dia 12 de dezembro... O dia 11 foi um dia horrível. Dia 12... Porque a gente lembrou da morte dele. A minha esposa extremamente triste. A minha sogra... Até hoje, cara. Minha sogra não se levanta, cara. Até hoje ela não consegue se levantar. Eles eram muito companheiros. Dia 11... A gente mó triste. A minha filha ficou doente, ficou de madrugada. Dia 12... A polícia entrou na minha casa, cara. Dia 16, aniversário. Então, quando você pergunta como é que tá o Natal, cara... A gente nem tá pensando o que a gente vai fazer no Natal. Só quero pegar meu filho mais velho, meu neto, trazer pra perto. E... Brincar com meu neto, brincar com a minha filha, conversar... Porque não tem motivo pra celebrar. Entendeu? Entendi. Então, eu tô, cara, assim... Mas tá em treinar, cara? Não. Desde terça-feira, eu não sei o que é treinar. Eu não sei o que é comer. Eu faço uma refeição por dia, duas. Hoje, eu tomei café da manhã. Almocei, duas horas da tarde. E tô aqui com você. Não comi mais nada. Ontem, tomei café da manhã e jantei. Anteontem, só almocei. Não tem fome, cara. Eu vou ter que te dar um esporro, Cariani. Pode dar, velho. Eu vou ter que te dar um esporro. Achar um jeito de parar toda a minha disciplina. Meu irmão, não existe essa parada de parar de treinar. Você sabe o que acontece quando você fica muito tempo, você treina a perna, que é um músculo extenso, seu arrombado. Não, eu tô ferrado. Tô ferrado quando eu voltar a treinar. Foi o esporro que tu me deu.